A palavra é a nossa senhora, senhora diretora, até uma palavrante na leitura da ata da sessão anterior. A ata da 23ª reunião da Comissão Mística da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos seis dias no mês de junho de 2017, na sala das comissões deputados, o nome Amaral, às 15h54min, a presença do novo deputado Álvaro Guimarães, presença dos meus deputados, Daniel Vessac, Doutor Antônio, Francisco Júnior, Gustavo Cego, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Henrique César, José Neldo, Língua DJ, Língua Luciano, Nédio Leite, Cimeiro Silveira, Bahia Siqueira, Redisou-se a 23ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Médio do Poder Legislativo de Goiás. Abertos da parte, porém, depravado da reunião anterior, a seguir, o presidente, segundo os processos de 20 e 74, barra 17, ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Nédio Leite, processo 20 e 67, barra 17, ao deputado Lúcio Alveira, processo 20 e 74, barra 17, o presidente considerou como vice ou quesito honrosa a essa comissão os vereadores da cidade de Piracajuba, Yuri Santiago e Eduardo Mons, os funcionários públicos, Hamilton Martins e Ailton Rodrigues, os vereadores da cidade de Castelândia, Carlos Vinícius e Josué L. Cunha. A volta de outras matérias do presidente encerrou a presente reunião. Para constar, ela avou-se a presente e ata que lhe deixada conforme será votada e assinada pelos presentes. Estraem uma pensão rata que acaba de ser lida. Deputados que forem favoráveis permaneçam a comissão. Os contratos se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno para devolução de matérias. A momenta que acaba está me dando uma boa dúzinha para fazer esse tipo de�são. O momento é oportuno para que ela se faça. A noite ocupada. Eu vou desculpe que a segunda parte dessa parte daooo-se. Só que eu vou desculpe que a mausoleira está estudando por verdade. O momento é abacuado,줄 que é uma esposa. O momento é abacuado por exemplo. O momento é abacuado, querido? O momento é abacuado para fazer isso. Só que eu desenhar com o momento é, abacuado, o momento é abacuado. O momento, como foi passei, eu entrando o momento. Deputada Adriana, delegada Adriana, of course, tudo bem? Deputada Adriana, deputada Adriana. Deputada Adriana, deputada Adriana, deputada Adriana, deputada Adriana. Claudio Belérez, deputada Adriana. Gustavo Seba, Lincoln TJ, Sala Vieira, Levero Luciano, Patrón Araújo. Claudio Oliveira, Marquinhos Barça, Paulo César, Sérgio Bravo, Vitor Priori, Wagner Siqueira. Já temos coro para deliberar. Obrigado. 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 Está em discussão. Em votação. Ministério, já o deputado, líder do governo, que está em votação. Processo 3476 para 2017, de autoria do governo da guardadoria do Estado, que discorre sobre a convocação de policiais militares da reserva remunerada para o serviço ativo do Estado de Goiás e da outros português. O processo foi distribuído ao deputado Santana Gomes, que foi, pela sua aprovação, pedir ao vista dos seus deputados, Carlos Cabral, Humberto Taitá e José Nelto, e mais ou menos sem manifestação. E o líder do governo pediu... O governo pediu vista e botou um voto em separado que nós vamos colocar em votação, voto em separado, no líder do governo. É possível pedir vista, o pedido de vista já está esgotado. Está em discussão. Está em votação. Isso é da vista, está na vista. Está em discussão, votação, deputados que foram invalorados. Só que a discutia, deputado. Só pergunta, presidente. O teor dos votos em separado, que diz respeito ao projeto, dispõe sobre convocação de militares, policiais militares, da reserva remunerada para serviço ativo do Estado de Goiás e da ordem providência. Está em votação. Deputados que foram invalorados, como estão os contratos e manifestem, aprovado. Processo 1699 da governadoria do Estado, que provoca alterações na estrutura administrativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Itaúdo e Providência. Processo foi distribuído ao deputado Francisco Oliveira, que foi adotado as emendas. Vou distribuir ao deputado Gerardo, que foi, pela sua aprovação, pediu vista ao deputado Francisco Oliveira, que fez um voto aqui em separado. Assim sendo adotadas as emendas apresentadas, somos, no mais, pela aprovação do relatório apresentado pelo nosso deputado Gerardo. Ao mesmo relatório do deputado Gerardo está em discussão. Em votação, deputados foram invalorados, como estão os contratos, se manifestem, é aprovado. Estão a aprovação do relatório do deputado Francisco Oliveira. Presidente, obrigado. O presidente me devolveu o projeto nº 2017-00-2072, que trata o que reajuste os valores dos vencimentos, os casos específicos. Esse projeto, presidente, trata um reajuste salarial de 21% aos valores desse mesmo cargo de agente administrativo educacional, apoio a A, agente administrativo educacional técnico, A, A, E, T, e agente administrativo educacional superior, A, A, E, S. A observação que eu faço, presidente, é que a inflação desse período, a inflação de 2015, foi de 10%, 10,77%, a inflação de 2016, foi de 6,29%, e o governo está dando um aumento, reajuste para os administrativos da educação, de 21%, muito acima do valor da inflação. Então, não é o primeiro repasse da inflação, é um aumento real de salário para os servidores da educação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só tem a palavra, deputado, senhor presidente, para devolver aqui o processo 2017-02048, devidamente arratado. Senhor presidente, processo 19-17 da governadoria do Estado, altera a lei de 16.077 de julho de 2007, que dispõe sobre a propositura da ação de execução judicial para a comprança da atividade da Fazenda Pública Estadual. Esse processo foi distribuído ao deputado Daniel Gersack, que em seu relatório foi pela aprovação da discussão. Senhor presidente, o líder do governo, Francisco Oliveira, deputado, deputado Simbeza, deputado Daniel Gersack, deputado Daniel Gersack. Tomia uma questão de horas, senhor presidente. Não tem a palavra, senhor presidente. Só tem a palavra, não é bom dar vista, senhor presidente. Senhor presidente, eu não quero vista dessa matéria, eu quero devolver uma matéria, devolver uma matéria importante, e fazer uma solicitação à mesa, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de um minuto da vossa atenção até para fazer uma solicitação à mesa, essa matéria que o deputado Francisco devolve, uma matéria de educação importante, solicitar para que a gente vote ainda de urgência, até para que a gente possa apresentar essa matéria quanto antes. as matérias da educação foram devolvidas e estão sendo colocadas em discussão e votação. Aliás, nós já votamos para esse grupo de luz. Francisco devolveu-me agora, só a sua razão que a gente possa apreciar. Boa, deputado. Obrigado. Boa, deputado. Boa, deputado. Boa, deputado. Boa, deputado. Boa, deputado. Senhora, tudo ainda não aprendi a deputado. Estranho é a discussão. É a invocação. Deputado, que vou levantar. O processo de pedido de vícios. O processo 396 para. Em 2017, esse processo da governadoria do Estado que altera a Lei nº 19.500.16 que dispõe sobre a convalidação da utilização de benefícios fiscais relacionados ao ICMAs previsto no inciso L2 e L3 do artigo 11 do anexo 9 do Decreto nº 4.852, 29 de dezembro de 2019. Sem o pagamento depensivo da contribuição para o fundo de proteção social do Estado de Goiás do Oté. Esse processo foi distribuindo a deputada Eliane. Eliane Pinheiro, que foi pela sua clamação, pediram vistas. O senhores deputados. Luiz César, apoiando o Vale e Siqueiro José Nel. E o deputado, voto em separado. O deputado Luiz César apresentou um voto em separado. Pediu vista. O senhor deputado Francisco Oliveira, líder do governo, que também fez um voto em separado. O senhor que está em discussão, está em discussão o voto do líder do governo, deputado Francisco Oliveira. Deputados que foram elaborados permanecem, está em votação. Deputado, ministro, o senhor não pode pedir mais, não cabe mais. Eu queria o senhor pedir isso, mas, infelizmente, passou do horário. Deputado, ministro, o senhor não pode pedir mais, não cabe mais, não cabe mais. Deputado, ministro, o senhor não pode pedir mais, não cabe mais. Deputado Francisco Júnior, quem foi, pela sua aprovação, está em discussão. Fala de que vista mesmo, senhor presidente. Esse processo, esse processo. Isso é o seu presidente. 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 Deixa eu fazer um apelo ao deputado Jorge Meirelles. É uma matéria, é uma matéria, é uma matéria, é uma matéria que tem sido... Deputado, ministro, o senhor não pode pedir mais, não pode pedir mais, não pode pedir mais, não pode pedir mais, não pode pedir mais. Tem muitas matérias aí. Abra a mão das vistas da matéria da educação. Peço que os deputados façam esse apelo a você, para que a gente possa, pelo menos, as matérias da educação e votação. O senhor já pediu vistas, a pedido de vossa excelência, devolva. Processo 2163 da governaria do Estado de Goiás, que dispõe sobre a concessão de crédito otorgado do ICMS. Na forma e nas condições que especifica, o processo foi distribuído ao deputado Lerbe Souza, que foi, pela sua aprovação, está em discussão. Peço vistas. Vista, deputado Zedel. Processo 2074 para 2016 da governaria do Estado de Goiás, que ajusta os valores dos vencimentos dos professores do Magistério Público Estadual e da Outra Brasileira. O processo foi distribuído ao deputado Lerbe Souza, que foi pela sua aprovação. O senhor presidente, pela ordem, pela ordem. O senhor tem a gente, o senhor tem que olhar para poder olhar tudo com carinho do deputado Cláudio. O senhor presidente, só a ordem, a gente é pedida pelo assalto. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Zedel. O senhor presidente, eu quero fazer um questionamento ao presidente da comissão, das comissões reunidas, e também o líder do governo e o relator, deputado Lerbe Souza. Se esta matéria não for votada até hoje ou amanhã, aliás, até amanhã, eu quero saber se ela vai entrar na folha ou não no mês de junho. Então, eu quero, eu gostaria, senhor presidente, que a procuradoria desta casa pudesse me dar uma informação. Porque o governo do estado de Goiás, eu questionei publicamente, o governo atrasou o envio desta matéria para arcar a PEC. Antes dela ser promulgada, ela chegou faltando algumas horas. O chamado G6, que já vai estar aqui o dia, será G7, G8 também, que é seu nome, essa matéria me recebe para cá. E eu só quero ter a garantia, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Olha, eu, 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 eu fui a sua estrela e me disse para cá. Eu quero ter a garantia, se essa matéria, porque ela só será, se ela for votada hoje, em primeira votação, que não será, será votada amanhã. E como não teremos sessão na quinta-feira, só na terça-feira, eu quero a garantia que esta matéria votada, se ela for votada agora, só na terça-feira, na terça-feira, se está garantindo acordo de pagamento. Servidores. Questão de hoje, senhor presidente. Oh, deputado Edson, até a palavra da ordem. Eu não vou resolver o impasse, mas eu vou fazer uma sugestão. Foi-me colocado que havia uma urgência para essa matéria ser aprovada, para colocar na folha desse mês. Eu não posso trabalhar com nada, porque eu não tenho segurança. Então, eu pediria ao deputado Zé Nel, ao deputado Gerardo Meireiro, que abra esse ponto, pedir de vista. Eu não, 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 eu não. Dependendo aqui, uma reventurinha de bolsa de excelência, garantia o mesmo salário dos professores, no mesmo seguro, no contra-chefe dos professores. Eu quero essa garantia. Certo, a garantia que eu dou é que foi passado, que tem urgência para ser aprovada. E lógico que, se nós conseguimos liberar um pedido de vice-deputado, o Claudio Meireiro, votar aqui hoje, amanhã nós podemos votar. E uma vez aprovada em primeira, o governo tem certeza que ela será aprovada, porque aí ela não terá mais modificação. Então, isso aí não terá mais modificação. Então, nós temos que ter pressa para votá-la. Então, eu peço o deputado Carlos Meireiro, que pensou a questão de hoje, e posicione sobre essa matéria. E o deputado Zé Nel, que eu posso garantir que tem um gesto para ser aprovado. A palavra é uma deputada do Francisco Meireiro, só respondendo ao deputado Zé Nel, que é os outros países, e ao menos se a matéria demorou a vir para casa, nós tivemos alguns impasses em função dela ser deliberada pelas secretarias que discutem os gastos do governo. E demorou a vir, por exemplo, a governadoria para fazer um projeto da Casa Civil veio para esta casa na semana passada. Nós dependemos, sim, da urgência, da votação dela, para que ela possa entrar na folha de pagamento. Nós pediríamos aqui essa atividade, nós pediríamos a relator para que pudesse fazer o mais rápido possível. Eu farei um apelo ao deputado Carlos Meireiro. Realmente, ninguém tem culpa da demora do projeto. Ele insiste encaminhado demoradamente para cá. Porém, se nós não votarmos, ele ainda tem a semana que vem, com toda certeza, que eu vou entrar na folha de pagamento. Então, eu faço um apelo a vossa certeza. Para que nos devolvam, para que nós possamos apreciar, infelizmente, nós estamos em termos de prazo. Não teríamos atenção para dar o custo apreciado, nos juntarmos com esse projeto. Presidente, questão de ordem. Só tem a palavra lá, o deputado Francisco Júlio. Presidente, um brevíssimo comentário. O senhor quer dizer o seguinte. Como o líder do governo disse, o projeto realmente demorou para a viz. Mas, depois que chegou, nós procuramos dar a maior agilidade possível para ele ser votado. Então, eu só quero fazer um destaque. O líder do governo, o senhor quer fazer um destaque. Se o projeto... Nós estamos fazendo tudo isso para esse contato rápido. Eu relatei um deles. Se o projeto for votado hoje, e há tempo, será em função daqueles que estão aqui. E, mais uma vez, eu quero fazer essa observação. Porque muitos estão entramando, muitos estão falando lá fora, mas não estão aqui para votar, seja na situação, seja na oposição. Então, essa é uma situação que não há debate entre situação e oposição. Aqui, todos nós queremos dar o mesmo do servidor que trabalha, que está na sala de aula. Nós sabemos a importância que tem da educação. Então, eu quero solicitar ao presidente que coloque os projetos em votação que possamos votar na telefonecida de todos, com a necessidade de grandes debates. E aos deputados que pediram vista, mais uma vez, a gente solicita que devolvam para que se possa fazer a votação em benefício dos mais de 30 mil servidores que estão na sala de aula em cima. Deputado Cibreza, sou a palavra pela ordem do deputado. Eu quero verificação de comem. Sou a palavra pela ordem do momento oportuno. Deputado Cibreza. Sr. Presidente, eu quero fazer uma consulta à mesa. Não, não vou pedir mais para você abrir mão. Eu quero fazer uma consulta dada ao interesse público dessa matéria. O regimento plenário é soberano, sempre o plenário é soberano. O plenário pode deliberar, os deputados aqui presentes podem deliberar a negação às vistas do deputado. Se isso for omisso no regimento, nós podemos deliberar. Eu gostaria que me citasse no regimento, porque se o regimento for omisso, nós podemos deliberar devido ao interesse público a essa matéria. Essa matéria não cabe mais discussão. Essa matéria é uma matéria que está tramitando aqui amplamente, amplamente, escutado. Cláudio, quem merece esse regimento são os funcionários da educação que estão esperando essa matéria aí. Direito à virra, todo mundo tem. Mas se eu for pra vocês, eu estou pedindo para que seja preservado o meu direito de falar. Eu estou tentando achar um mecanismo regimental para negar as suas vistas do que você está fazendo. É uma obstrução, uma matéria de interesse público. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou olhando o regimento. Se houver algum mecanismo para que nós possamos negar as suas vistas, se o regimento for omisso, o plenário pode deliberar. Se o regimento for omisso, o plenário pode deliberar. O plenário é soberano. Se o regimento for omisso, na Câmara nós fazemos isso. O senhor foi o presidente da Câmara e sabia muito bem disso, que a Câmara, o plenário, podia negar as vistas em plenário. O senhor foi o presidente da Câmara e sabia muito bem disso. O senhor presidente, na verdade que eu quero garantir, em nome do PMDB, eu fiz aqui uma consulta à presidência dos trabalhos das Comissões Unidas. A Procuradoria da Casa, esta matéria que eu estou vendo, só será votada em segunda votação. Aliás, nem em segunda votação. Em primeira votação, na terça-feira que vem. Eu faço isso, presidente. Terça-feira que vem. Agora, eu quero saber da garantia, porque eu não quero amanhã ser impulsado pelos professores, pela paz do governo, esse parlamento, por não ter votado essa matéria, porque nós temos um contrato, já temos já quase um mês e meio, cobrando que o governo é vindo a esta casa e queira elogiar o campo G6, G7, o G8, já. Segundo eu quero saber que o parlamento já vai entrar também como nosso direito ao convidado. agora, presidente, eu quero a garantia, porque nós não temos coro aqui para deliberar sobre essa matéria. Não temos coro. Eu quero saber o seguinte, se tem garantia essa matéria se votar na terça-feira, se eu pagar mesmo, estaria no truquezinho. Tem essa garantia? Alguém conta essa garantia? Eu quero saber se o líder do governo pode dar essa garantia. Eu quero saber se o líder do governo pode dar essa garantia. Deputado Francisco Júnior, presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão e pedir ao líder do governo que levasse ao governador Marconi Vinílio para que nós podemos dar essa garantia. Líder Francisco Júnior, eu gostaria de solicitar ao presidente que tenha seguido normal a votação sem com vista, sem vista, se ela for aprovada na semana que vem ou na outra. Independente disso, gostaria de fazer uma sugestão. Façam a folha de pagamento normal, mas gostaria de uma solicitação formal assinada pelos deputados que se essa lei não for aprovada e bem voável para o fechamento da folha normal, que seja realizada uma folha complementar, isso é possível, é normal, que seja realizada uma folha complementar aos funcionários da educação e repasse para eles o aumento no primeiro dia depois. É só ele, é só fazer uma folha complementar, a legislação permite uma folha extra e aí sim, aí o direito está garantido. não é necessário discutir regimento, não é necessário atender a um ou outro, esse aspecto é mais absurdo, mas tudo bem é direito. Então, presidente, que se possa fazer essa garantia se não chegar, se faça uma folha complementar na garantia do direito e os funcionários serão contemplados. na garantia do direito. Agora, vamos colocar em discussão o processo 2030. Não, 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 não. Não, 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 não. Sra. Presidente, pela hora, sobre a palavra, eu te pedindo esse projeto aqui, para o qual ele dispõe sobre a concessão de crédito tributário, sr. Antônio Cato, no ICMS, e vejo que foi esclarecida a minha dúvida, eu tenho uma matéria para a presidência. Sra. Presidente, pela hora, deputado, sr. Antônio Cato, no ICMS, por secretário de Educação, ela contou tanta dificuldade, a necessidade de aprovar aquele projeto. E eu tive a oportunidade de perceber que o projeto está aqui na comissão. O projeto vai ser votado agora? O que é que aconteceu no projeto, Sr. Presidente? A pediu vista da deputada, era assim, nós conseguimos a nossa capital, e não perguntei, então, o deputado falou, mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade, já aproveitar, e queria dizer, aproveitar o deputado Carlos Pérez, para ter acesso a essa sensibilidade, de devolver o projeto. Isso é importante, a devoção do projeto, já para eu tenho certeza que ele vai ter, vou dar votação, vou ter sessão, nós vamos ter sessão na próxima terça-feira. Deputado, você poderia fazer a avaliação do projeto, eu tenho certeza que a assessoria do senhor é muito competente, e devolver o projeto da sessão, mas que pode aprovar o projeto, deputado Carlos. O processo 21.63 para 2017, que concede desportadoria do Rio do Estado, e foi sob concessão de crédito, otorgado de cimento do ICMS, na forma e das condições que estabelece o processo, foi distribuído. Ao deputado, deputado Alex Souza, que foi pela sua aprovação, e que o vista, o deputado Zé Delta, que devolveu nesse momento, está em discussão. Você quer discutir, senhor presidente? Eu quero discutir, senhor presidente, eu quero discutir, senhor presidente, eu quero dizer que sou favorável ao projeto, mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer, senhor presidente, que nós, político, fazemos a política individual em detrimento da política coletiva, senhor presidente. Então, eu quero, eu queria dizer e aproveitar. Sra. Presidente, eu estou discutindo pra gente, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu acho que o interesse coletivo tem que ser superior aos interesse individuais. E o governo, às vezes, põe seus secretários pra orientar os deputados. Às vezes, esse projeto de educação não é muito importante. E nós sentamos para o tempo que não causam. O deputado põe eles debaixo do braço, correu e rolou. E porque esse projeto traz algumas aí, subsecretarias que é institucional. Essa subsecretaria não é pra fazer política, não. Inclusive, é claro que todos nós queremos fazer política. Política aí em cima das subsecretarias. Mas o interesse não é esse. Nós temos ainda mais de 12 mil professores, educadores, que poderiam estar recebendo agora. Se a gente faz esse projeto hoje, que é, inclusive, acesso ao deputado Cláudio Meirelles, para quem pudesse devolver o projeto dessa sessão para o senhor votar o projeto. Eu acho, seu presidente, que o deputado Cláudio Meirelles poderia ter uma parte ao deputado Marlos. Eu também estou de acordo com o Santana e queria aqui reforçar o pedido ao deputado Cláudio Meirelles. Cláudio Meirelles, nós vamos convocar, vamos fazer um negócio, vamos convocar o doutor Ivo. Eu tenho uma queixa grande dele. E vamos liberar o projeto, vamos convocar ele aqui, entendeu? Eu sei que o senhor tem um coração bom. Eu sei que o coração do senhor é muito bom. Vamos, viu, deputado Cláudio? Libera pra gente que o pessoal da educação não fica prejudicado com a folha. Apesar que pode fazer uma folha suplementar, entendeu? Entendeu? Então fica o nosso pedido aí. Obrigado, deputado Santana. Rapaz, deputado Sérgio Bras. Eu também quero aqui pedir o nobre deputado Cláudio Meirelles pra não ficar ruim pra vossa excelência. Porque vai ficar muito ruim pra vossa excelência, pra todos. Essa questão da educação devolve o projeto do nosso deputado Cláudio Meirelles. Você tem um coração bom, um coração tranquilo, né? Abre esse coração. A pessoa, os professores querem. Querem um coração duro, de pedra. Abre esse coração, devolve. Tá ali o pessoal da educação querendo que você, conversar com você, dê um particular com você, mostrar os projetos da educação que são bons no estado de Goiás. Abre esse coração, meu amigo deputado. Volta a palavra pro deputado Santana. Quero cumprimentar e dizer que o Cláudio Meirelles foi o melhor presidente do deputado Cláudio. Deputado Cláudio Meirelles. Vossa excelência. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. Aqui é só o senhor que pode falar. Vossa excelência foi o melhor presidente que tivemos na régua. Uma pessoa chusa. Não tomar atrás. Vossa excelência foi muito séria. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. Deputado Cláudio Meirelles. O seu contínuo acendimento. Mas dividido em dois. O que é o que é a saúde? Deputado Cláudio. Deputado Cláudio. Vossa excelência é o pão do seu povo. Eu tenho certeza da pessoa não tem. Que vossa excelência. Tem desculpação sensível. Não vai deixar que analisar os professores mais uma vez. Então, seu presidente. Queria aqui pedir a sensibilidade do deputado Cláudio Meirelles. Que foi o único presidente da Câmara. Porque peitou o índice da época. Peitou e estava bom o índice. Eu quis dizer que não vai precisar. Peitado processional. O deputado Sérgio Bravo. Foi falar que deputado Cláudio Cláudio tem coração. Não tem coração. Mas ele é sensível. Claro, você só pode esquecer. Ele é sensível. Então, deputado Cláudio Meirelles. Nós queremos que vossa excelência tivesse um pouco de sensibilidade em relação às professores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está em votação. Deputado, se for favorável. É uma lista. Vamos dar os contrários. Se vai ligar até a prova. Se for deputado, ela vai deputado. Pode se descobrir. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. O senhor presidente é devolver o projeto definitivamente relatado ao Constituição dos processos 2030. Parra 2017 que não devolveu agora. 2017, a governadoria principal da altera de positiva da Lei 13925 de Centeno e 2001 e distribuindo ao deputado Francisco Oliveira, que foi, pela sua aprovação, está em discussão, o voto em separado, deputado, que pediu destaque. Isso, processo 2030 da Comunidade do Estado, que altera a disposição da Lei nº 13.908, que fez o deputado João Pereira. Revolta os passos. Processo a pedir ao visto, deputado Vário Siqueira, maior na rua e Henrique Arantes. Apresentou voto em separado, deputado Henrique Arantes, assassinado também, deputado de São Oliveira, deputado Francisco Júnior, deputado Simenison e deputado Mirmontes Cominéu. Pediu o visto ao deputado Francisco Oliveira, líder do governo, que é início ao voto em separado, para o qual peço cidade, para aprovação do relatório apresentado pelo relator e pela rejeição do voto em separado, representado, está em discussão. Dizerá a levantação, deputado, se for evaporar os votos com os meus votos, eles podem ver, não sei, já pediu o visto. Já pediu o visto, não é? Não quero mais visto. O senhor não presta atenção mais na nossa decisão. O senhor tem falado pela hora de votação. Não tem votação. Não tem votação. Não, ainda não. Vamos votar. Sim. Processo 1410, para 2017, da Governadoria do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria da Fazenda, no valor de R$ 6.200.000,00 reais. O processo foi distribuído ao deputado Limonte Criminal, que foi pela sua aprovação. Pediu o visto. Os senhores deputados Vário Siqueira do incenso do governo, major Ana Luísa, na Lemos e Adriana Córce. Apresentou o voto em separado, deputado Luísa do governo, pediu o visto. Solicitou o líder do governo, deputado Francisco Oliveira, mas sem manifestação. Então, esse processo... Ele devolveu o senso sem manifestar. O senhor presidente fez isso, porque tem que encostar o voto e não está em revistas. Então, alguém me entregou. Então, devolvo o processo para... Processo 2048, para 2017, da Governadoria do Estado, autoriza a transferência do artigo de subvenção social de recursos financeiros às organizações da sociedade civil, que eles decidem que dão os pravidentes. O processo foi distribuído ao deputado... Deputado... Nédio Leite. Nédio Leite, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Isso é o deputado... Deputado, Diego Sorgato, deputado Erickson, deputado Simeiro e deputado Paulo Peretti. Processo 1904, da Governadoria do Estado, autoriza a aquisição por noção onerosa e para no imóvel, remissora e dá outras providências. O processo foi distribuído... Ao deputado Simeiro e João Silveira, que foi pela sua aprovação, pediram vistas. Os senhores deputados, Fagner, Siqueira e Embajada Araújo, sem manifestação. Está em discussão. Em votação, deputado, se for invavorável, como estão os contratos? Se manifestem. Aprovado. Processo... 1920. Desprocesso. Número 1920, da Governadoria do Estado, autoriza a aquisição por noção onerosa do município de Luciane, da área de terras e da outra providência. O processo foi distribuído... Ao deputado Simeiro e João, que foi pela sua aprovação, pediram vistas. O senhor é deputado, mais ou menos, para hoje, mas sem manifestações. Está em discussão. Cabe vistas, não é ou não. O senhor está em discussão, em votação, deputados foram invavorados, memória de escolustão, os votos, os votos, os votos, e os votos estão aprovados. Processo da E90, Parra 2027, da Governadoria do Estado, denomina colégio estadual da Polícia Militar de Goiás, as unidades dos Correios da Polícia Militar de Goiás e da Ospam de Deus. Processo foi distribuído para o deputado Carlos Antônio, que em seu relatório foi pela aprovação, pediram vistas. Os senhores deputados, André Gomes, Vargas e Vieira, para não fazer o ar, e viram outros no final, sem manifestação da inscrição. mas, foi somente, eu vou dar conta, eu vou ter o ar, e viram outros no final. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Mas a gente tinha colocado, não está juntando agora, que é um voto separado, um voto separado do deputado, e um voto do Graal. Vistas ao líder do governo, que é da Sércice Oliveira. Processo de E90, E90, e o deputado, 19.19 da governadoria do Estado, que altera a tabela do artigo 2º da lei, 19.15.22, de 6 de janeiro de 2017, da última providência. O processo foi distribuído ao deputado, da deputada Adriana Pinheiro, que foi, pela sua aprovação, está em discussão. Vistas ao, ao líder do governo, deputado. Ah, não, não, deputado Carlos Meredos. Deputado Carlos Meredos, pediu isso. Processo 21.64, da governadoria do Estado, cria os centros de ensino em período integral, no âmbito da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, da ONU de Providência. O processo foi distribuído ao deputado, ao deputado Adriana Pinheiro, que foi, pela sua aprovação, está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Carlos Meredos, visto. Processo 21.85, para 2017, a governadoria do Estado, institui o programa de auxílio alimentação e hospedagem nos órgãos que especificam. Processo foi distribuído ao deputado Edno de Souza, que em seu relatório, foi pela sua aprovação, está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Processo, se avalem, se avalem. da governadoria do Estado, que autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que especifica. Processo foi distribuído ao deputado Adriana, que em seu relatório, foi pela aprovação. Vista ao deputado Carlos Meredos. Foi, então, essa aí. Ao deputado... Deputado Carlos Meredos. Processo 1912. da governadoria do Estado, altera o dispositivo da lei 15.513 e 28 de dezembro de 2015. Foi, então, esse processo foi distribuído ao deputado Edno de Souza, que foi pela sua aprovação, está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Deputado Meredos, me indivíduo, esse é 10%. Processo 1916. Da governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar, mediante doação onerosa ao imóvel que especifica do município de Padre Bernardo, Bernardo e da outra providência. Processo foi distribuído à deputada Meredo, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Processo 1911. Parada 2017. E a autoria da governadoria do Estado, instituiu a política estadual de compra da produção da economia do imóvel familiar. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Processo 2047. Parada 2017. Da governadoria do Estado de Goiás. Altera a lei 17.662. 11 de julho de 2012, que instituiu a operação Parada Responsável. E da outra providência, esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Processo 2073. Parada 2017. Autoria da governadoria do Estado. Da governadoria do Estado, que reajusta os valores dos crescimentos dos professores temporários do Magistério Público Estadual e da outra providência. Esse processo foi distribuído ao deputado de São Arjeira, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Fui para mim, não é? O deputado Carlos Meredos. Quer saber que é burro e o que é chorar. Vista ao deputado Marlos Meredos. Processo 1913. Parada 2017. Que é a governadoria do Estado de Goiás. Autoriza aquisição, por doação valiosa do imóvel que especifica e da outra providência. Processo foi distribuído ao deputado Henrique César, que em seu relatório foi pela aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Processo 394. Parada 2017. Autoria da governadoria do Estado de Goiás. Altero o dispositivo das leis 15.443. 16 de novembro de 2005. 19 de novembro de 2019. 19 de novembro de 2019. Dezembro de 2015. Processo foi distribuído ao deputado Henrique. A gente que em seu relatório foi pela aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Vou fazer um negócio aqui. Deputado José Del também. Processo 2067. Da governadoria do Estado. Que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, um programa de auxílio alimentação. Será que vai ter visto? Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Vista ao deputado José Del, pela mesma forma. Processo 2064. Da governadoria do Estado. Que criou centros de ensino no interior integral. No âmbito da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. E na Rota de Providência. Processo foi distribuído ao deputado... A deputada Eliane Pinheiro. Que foi pela sua aprovação. Vista ao deputado Carlos Meredos. Senado também. Processo 1914 barra 2017. Da governadoria do Estado. Que devolve a lei 18.994 de 3 de setembro de 15. Que autoriza o chefe do Poder Executivo a desapropriar em favor do Estado de Goiás dos envolvidos que especificam ter propriedade em Valparaíso de Goiás. Foi distribuído esse processo. Ao deputado Henrique César. Que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. Deputado Sérgio do Cedelo também. Processo de 21.72 da governadoria do Estado. Que introduz alterações na lei 15.015.3 de 28 de dezembro de 2005. E na lei nº 18.622 de 11 de junho de 2014. Processo foi distribuído ao deputado Eliane Pinheiro. Que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Carlos Meredos. O deputado Carlos Meredos. Processo de 0.21 da governadoria do Estado. Que autoriza a aquisição por ação onerosa do município de Jacaí. Da área de 10 que menciona e da outra escolha de 10. Processo de desempenho para o deputado Siméio Zão Silveira. Que foi pela sua aprovação. Isso é o deputado Carlos Meredos. Não, o nosso deputado Carlos Meredos. Eu posso pegar a vista com ele. Sempre da nossa autorização. Deputado Carlos, eu posso acompanhar vocês na vista. Porque eu sou isso, juntamente com o claro, deputado. Bom, eu sou o deputado. Obrigado, deputado. Processo de 0.1876 para a 2017, governadoria do Estado de Mais, que indica os nomes de Eliana, Maria França Carreiro, recondução e outros para comporem o Conselho Estadual de Educação na condição de titulares insuprentes. Processo foi distribuído ao deputado Francisco Júlio, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Isso é o deputado Carlos Meredos. Deputado Santana Roto. Deputado José Melo. Processo 2140 para a 2017, governadoria do Estado de Mais, que introduz a alteração em 13.668. De onde, de agosto de 2000, o processo foi distribuído ao deputado Elator. Se beija o Silveira, que foi pela sua aprovação, está em discussão. Vem, senhor deputado Carlos Meredos. No campo de uma presença, há um deputado ser meldo tão ansíduo do deputado Carlos Meredos, dessa dia de hoje. É histórico, é histórico a presença dele, dessa reunião de hoje. Processo, seu trabalho, ela vai deputado Carlos Meredos. O que eu acho incrível é que eu possa até entender os pedidos de algum outro deputado dentro daquilo que é de revogativa do deputado. O que eu não posso compreender é a insistência quando uma pessoa, um deputado que é um parlamentar, está dentro da legalidade regimental. É difícil. O próprio presidente da comissão fica em dúvida. E ainda pior, o presidente da sessão, mas é leque de vista também. Isso não é um comportamento. Até porque, isso é uma preso ativa. Seja da educação, seja de onde for, o deputado não é, e aqui tem professores da educação, empregado de governo. Deputado, ele não tem a obrigação nenhuma de votar ou de acompanhar em nada o interesse de governo. E aí há uma confusão. Deputado, eu parte de auxiliares do governo, ao achar que o deputado é subordinado ao governador. Por uma questão de deferência, companheirismo político, há uma intenção de acompanhar aquilo do governo também. Mas nem, por isso, o deputado vai refugir das suas provas. Tempos atrás, os profissionais de educação que estão presentes, esse deputado... Tempos atrás, esse deputado que pediu o visto, e, de uma certa forma, obstruiu um só deputado. Um, um, de 41, um, fez essa comissão hoje, que ele é mesmo, e praticamente obstruiu toda a votação. Um, isso é o que eu preciso escrever. Não basta, não precisa ter 10, bem 15, bem ter oposição. Um, apenas obstruiu a votação de toda a comissão, dentro da legalidade. É absurdo que eu ouvi alguém dizer que o plenário é soberano, e que o plenário é soberano, pode passar por cima das regras do regimento da Constituição da Lega. Quantos interesses, e pior, Sérgio Branco, o que os professores pensam? Não, é? Há mais um minuto, presidente do deputado. Não, eu vou parar e vou discutir o projeto que você coloca aí. Só, Sérgio, deputado, ao melhor não sei por que ele está reclamando, que o regimento inteiro foi cumprido por essa presidenta da lei inteira. Me pediu vista, ele, nós concedemos vista a todos os projetos que me pediu vista. Olhem alguns pedidos e alguns deputados, para que vossa excelência devolvesse os projetos. E ninguém quis, ninguém quis obrigar o deputado a oferecer a devolver o processo. Eu não pedi vista. Isso aí, deputado, o senhor está aí, porque nós concedemos todas, todos os pedidos de vossa excelência, nós pedimos vista. Agora, houve alguns colegas que gostam do senhor, que pediram, que pediram, claro, que pediram para o senhor devolver esse projeto. Os projetos, o senhor não quis devolver, é uma razão que o senhor tem. O senhor tem direito de não devolver, também só tem direito de não devolver, o senhor devolver o projeto. O senhor tem direito de não devolver, o senhor tem direito de não devolver. Entendeu? Então, siga aqui respondendo, o senhor perguntou, em relação ao regimento interno, nós cumprimos religiosamente o regimento interno, porque nós temos aqui um assessor jurídico que trabalha conosco, doutor Nicolás, que não deixa a gente fazer coisa, que não seja dentro da legislação aqui das eleições da dívida. A questão de oração é subida em 51, para a questão de oração em 2017 da governaria do Estado, que consente pensão especial à pessoa que se perspica a José B.C. Lobos da Silva, está em discussão. Só tem a palavra para poder discutir a matéria dentro da legislação e do entendimento inteiro, só tem direito ao presidente. Em termos de questão de oração anterior, em 18 minutos, eu posso conselhar, mas eu pedi para discutir sobre as ideias, para que eu fique 10 minutos para expressar a minha opinião e os meus sentimentos. E aí eu vou fazer um apelo. Alguns deputados aqui me conhecem mais. Paquim, é um deputado que me conhece bem. Santana também me conhece, o Francisco de Estado. Os deputados, soltando, não sentimos o tempo em que eu falava, eu só queria te ver a sua vida. E a porveria todos junto comigo na Assembleia. E eu dei o horário para o Sérgio. Qual é a minha opinião? O que os professores vão falar ou pensar de mim, não estou preocupado. O que eles vão jogar na rede social, como a Vossa Excelência colocou, nem professor, nem governador, nem deputado me pressiona. O que eu não estou fazendo nada errado. Eu estou agindo dentro do regimento interno dessa casa. Além da reciprocidade, aqui tem alguns profissionais da educação. Deixar bem claro que esse deputado, esse não vai por conta que o governador manda. Esse deputado, você pode até puxar ele, mas empurrar ele sendo imposto, se eles têm pessoas gostando ou não. Dias atrás, eu compreendi, deputado Zé Leão, vários dias da Secretaria de Educação. E eu fui extremamente mal recebido. É uma secretaria que não atende ninguém. É uma secretaria que acha que sabe mais do que todo mundo. É uma secretaria que está mal avaliada aqui dentro dessa casa. Dias atrás, a secretária escreve aqui, porque os deputados da base reclamaram dela. O auxiliar, o superintendente executivo, nos trata mal. Dias atrás, dois prefeitos, meu coro lá, ele foi indeligado, falando mal de mim com os prefeitos. Não é assim que funciona. Ficou, estou pronto. Não é assim que funciona. Tem deputado aqui, cagacho, eu não agacho. Eu não aceito. Trato todo mundo bem. Trato com respeito. Quantas pessoas me tratam com respeito? Fico provado aqui a todos, inclusive ao líder, que é o presidente. Que tem hora que eu confundo, eu não sei quem é presidente dessa comissão. Se é um líder, quem manda mais do que é o presidente? Porque se é um bom presidente, eu respeito ao líder, mas não mandava, não. O deputado, se quiser, faz toda a opção. E não é votado. Não é votado que vai lá para a plenária, é o médico que inventa lá. Todo outro voto aqui, que não atinge o que vocês querem. Então, quando um deputado ou a secretaria de educação, você está nesse deputado, no mínimo, corresponde. No mínimo, corresponde. Então, mesmo jeito, os deputados precisam do governo ou o governo precisam dos deputados. Eu, para falar a verdade, nunca vi um governador caçar um deputado. Que eu já vi que é deputado de caçar em governador, caçar em princípios, criadores. Tivemos agora, recentemente, o Legislativo tirou a presidência da reputação. Mas, a invenção de valores é tamanha que ninguém no governo respeita, deputado. Olha, francês de ouvido, seu papel não é fácil. Não é fácil. E aí, não adianta, senhores, tratar a mim desse jeito. Isso me mete a minha atenção várias vezes. Com o governo, sem o governo, eu vou para a rede. E a valeria, a valeria, a valeria, a valeria, a valeria, a valeria, a valeria minha é que eu nunca menti para o governador. Sempre, sincero, governador, gostando dele ou não. Eu tenho mandato. O meu mandato é meu e daqueles que me acompanharam. Está dado o recado da Secretaria de Educação. Está dado o recado da Secretaria de Educação. Senhor, líder do governo, VASB, eu estive na Secretaria que o superintendente executivo, funcionário admitido, gestor, falou para mim que o plano de trabalho que eu ali levava era mal feito. Então, eu pedi a ele que, então, mostrasse o caminho para que eu pudesse, com toda a humildade, e fazer um pouco de trabalho dentro do governo. E ele, então, me disse que não tinha tempo de que eu encaminhasse para a Secretaria de Cultura. Lá, conversei com a educação, com humildade, me desoltei, peguei o processo de barro do braço, atravessei a cidade, lá na saída de Bela Vista. E eu fui conversar com o superintendente, que me passou um rapaz, de forma educada, universitária, ensinando a quem tem três cursos superiores. que, quando ele leu, a única observação que ele colocou é que uma vírgula podia ser substituir por um ponto. E eu não acreditei que uma vírgula se substitui por um ponto. Então, falou, rei pelo e-mail, troque essa vírgula pelo ponto. Eu devo ouvir nas mãos do chefe do executivo, líder do governo. Me falei aquilo que o senhor me chamou a atenção, que eu não sabia que estava muito mal feito. Aquele orientado para o senhor, que é uma pessoa acima da normalidade, só se instituiu a vírgula por um ponto. Ah, não, mas agora está certo. Uma vírgula por um ponto. Como se derrubou todo o que é de político é ruim, é mal feito, com todo o respeito à educação, de forma cultural, disciplina, conhecimento, experiência, nenhum menino atrás da deputada, ex-deputada, secretária da Academia. Quando ela quiser discutir, eu estou pronto para ela. Na questão didática, na questão corporal, na questão esportiva, ou seja, dentro daquela área dela. que me julgou melhor, superior, mais entendido do que outros profissionais da educação. Me julgo, me julgo que é direito de julgar. Não sei tudo, mas eu sei que tem muito professor que sabe muito mais que eu. E não é justo que chegue a um técnico que vem a querer dar lição a um político. Não é justo. Não é justo. O senhor não precisaria ouvir isso e nem precisaria dar para mim para discutir essas votações. Não adianta pedir as coisas para me escutar. Eu sei o que eu faço. devolvo os projetos para votarem por uma única questão para sugerir. Por uma questão. Pela desorganização do governo de não andar tudo de última hora e já virou costume nesse governo querer passar aqui tudo no trancor. Por que o professor vai falar mal sentando o professor se ele quiser falar mal de mim? Não estou dentro da minha regra dentro da lei. Não devolvo por ameaça. É porque eu sei que muitos amigam poucos e quem sabe poderá quem é mais. Mas esses mesmo professores são aqueles que vieram aqui falar mal, gritar, chiar, vaiar e pior, certa vez nem voltar quando eu voltei quando eu estava viajando. Meu nome já era na lista. Não se tem. Não creste que os professores do Sintem são toda a razão. E essa casa ela não se impõe. Ela não se impõe como autoridade. Um professor respeita a polícia. Um professor respeita o governador. Mas o professor não respeita os deputados. Porque tem os deputados que respeitam. Essa que é a verdade. que é o professor que é a verdade. que é o professor que era um voluntário. E uma outra que é o professor que é o professor Por uma questão que é o momento que é o Paulo que é o nosso vai ser a polícia do que é o que? Quando nós tivermos lá na Secretaria o senhor o senhor que acontece com dignidade e com respeito. Eu discutei isso aqui. Eu concluí. Eu quero obrar. Eu quero escutar. Então, eu vou dizer para os senhores, a Secretaria de Educação Cultura tem que dar o exemplo, porque ela é educação, meu amigo, e um parlamentar de sete mandatos está oficialmente reclamando do destrato como essa Secretaria tem agido com esse parlamentar. Fique aqui registrado, fique aqui registrado. Quando o V. Exª disse novo, e o senhor estava presente, está autorizado, eu disse, não está autorizado, o pessoal da Secretaria não vai entender, deputado, desculpe o governador, está claro, claro para nós. Mas para que ele povo lá, ele tem que ir lá, o P. Exª. Só um minutinho, se V. Exª, só dizia o deputado Cláudio Pérez, que ele disse, olha, não sei quem manda, se é o deputado, o líder do governo, se é o deputado, o presidente dessa condição, pode ser o deputado Cláudio Pérez, que os que nos ouvem, que nos vivem nesse momento, e que não tem esse negócio, vamos matar ou deixar de matar. Nós temos um respeito conto entre o líder do governo e o presidente dessa condição, como respeito, respeito do direito de todos os deputados que aqui têm acerto. E essa é a minha maneira de ser. Certamente, por isso que eu sou o presidente dessa condição, só tenho a palavra, e a palavra, para discutir mais. Essa frase é a gente, só tem a minha querida, eu quero cumprimentar o deputado Cláudio Pérez, não porque devolvendo o projeto, porque eu sou o deputado Cláudio Pérez, mas o deputado Cláudio Pérez fez um desabafo, que infelizmente já tem razão, porque no fundo, essa casa, é um poder independente, é um poder legislativo, e hoje é um poder legislativo que define funções do executivo, das sobriodos dos casadores. É claro que o deputado tem a palavra ativa da casa, isso é normal, e o deputado foi muito feliz. É claro, o problema maior é que alguns deputados imaginam que aqui é uma secretaria, não é uma secretaria de governo, mas que é um poder. E cada deputado aqui está hoje, é de uma estrutura, dá uma votação, e o eleitor que votou no senhor, pastor Jefferson, ele não votou para ser secretário, ele votou para ser deputado. Então, a palavra ativa do deputado Cláudio Pérez, ela é justa, legítima, infelizmente, a discussão que o deputado Cláudio fez, não é ninguém aqui pediu e implorou, nós orientamos, eu tenho certeza do seu mundo, que eu sempre entendi, presidente, o poder legislativo é um poder independente, eu nunca vi um governador, um prefeito, um presidente caçar um deputado, mas já vi um governador caçar um deputado, deputado caçar um deputado, deputado federal caçar, presidente da República. Então, eu quero aqui dizer, deputado Cláudio Mereza, respeito o desabafo de força excelência, e infelizmente, alguns deputados têm a mesma compreensão, porque o voto, o voto é soberano, e nós estamos aqui para defender o povo que votou no nosso, como legislador, no fã, como executivo. Então, eu quero aqui agradecer o deputado pelas sensibilidades que ele teve com os professores, no fã, o deputado, entendendo a dificuldade de ter envolvido o projeto. E também o líder deve saber que hoje qualquer deputado pode substituir matéria, qualquer deputado pode substituir matéria, nós temos, inclusive, que mudar o regimento, porque na Câmara Municipal, das Câmara Municipais, a Vista é votada em plenária. Então, plenária soberana, sim, eu entendo que o plenário tem que ser soberano. Agora, aqui na Assembleia, não, Vista, você já passa. Eu entendo que o plenário é soberano. Está a Câmara Municipal, e o Carlos Mereza tem essa visão também daquivocada. Então, eu quero aqui cumprimentar o deputado e os seus governos. Eu pedi, mas agora a informação da nossa assessoria, o plenário só é soberano quando o regimento é o Vista. Quando o regimento determina aquilo que você quer fazer, aí o plenário não tem essa força que você sempre está dizendo. E nas Câmara Municipais, o plenário é totalmente soberano. E o deputado, sim, bem, isso foi muito feliz. Mas eu quero cumprimentar o deputado Carlos Mereza. Tive a oportunidade de estar com ele na Câmara, e na época ele era o presidente, foi o presidente mais autônomo, com independência, em relação ao poder executivo. Mas quero dizer que fiquei muito feliz com o deputado ter devolvido o projeto, foi muito importante, e vamos votar o projeto. Parabéns. O processo em que está em discussão, e será a debatação do deputado escuro, favorável mesmo, como estão os contratos de abertão, aprovado. Estadual, eu vou mostrar a pergunta ao deputado Carlos Mereza, que pediu o visto de todos esses processos. e eu devolvido a vossa excelência, devolvendo a todos. Não, eu sabia que a hora que o senhor falou, não estava sendo gravado, porque a vossa excelência ultrapassou uns minutos do tempo e não estava sendo gravado. Eu queria que você fosse gostar, a vossa excelência falasse agora para se gravar. A vossa excelência continua com os ouvidos poucos, pode se referir a mim tão claro, tão agente, tão tranquilo, tão educado, tão calmo, tão bem. Para ter sido a vossa excelência, a vossa excelência, a vossa doutor Leroy de Souza, dizer que o mais inteligente lá da terra, de Porto de Alenco, é bom de surto, só tem a palavra pela honra, deputado Leroy de Souza. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o deputado Carlos Mereza. Eu entendo a sua indignação. Eu acho que todos os deputados entendem. É importante que se tenha manifestação, que se tenha esse tipo de manifestação para que aqueles que podem, com certeza, contribuir para quem tem um mandato à altura, entenda que o deputado tem que ser bem recebido e todos aqueles que o representam, principalmente os prefeitos e vereadores também, que tenham um atendimento à altura daquilo que nós temos com todo o segmento do governo aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, deputado Carlos Mereza, você é um homem que realmente mostrou que a sua condensação tem justificativo e você mostrou também que tem sentimentos de, no momento que achar necessário, aceitar também essa proposta de que a gente possa contemplar ainda nessa folha de pagamento. Você vai ter um conservador da educação e eu te parabenizo por isso. Eu só não concordo quando o senhor tentou colocar uma comparação entre o presidente da casa e o líder do governo. Para mim, o presidente da comissão, o presidente da casa aqui desse plenário, o deputado Alvin Marante, porque ele é incontestável, ele tem muita sabedoria, ele tem muita experiência e ele enquadra no pensamento de Escola Coralina, que a melhor escola é a escola da vida, porque na escola da vida o professor é o tempo e o tempo tem sido sábio para o deputado Alvin Marais. Um abraço e vamos em frente. Muito obrigado, melhor, e quando o senhor fala, a gente tem que acreditar, são muitos anos de experiência e de sabedoria. e de vida também está na vida. A gente tem a palavra pela ordem do deputado Fernando. Senhor presidente, essa matéria que o deputado Cláudio Beléz já devolviu, já? Sim. Ele acabou a entrevista dos pedidos. Você mesmo quer alguns pedidos também? Eu quero saber o projeto 2017 16.9 se é isso que o deputado Cláudio Beléz tinha pedido a pedido de todos. A pedido de todos é saber isso aqui. Esse pagamento que não está aqui entre os processos. Ah, que número que é? 16.9 9 esse projeto não foi feito aqui. Não está entre os que estão aqui para ser discutido. O que foi feito esse projeto? Criando a casa, qual a comissão? Criando o quê? Criando o quê? Criando os caras de educação. E foi votado aqui no começo da sessão. Ah? Foi votado no início. Ninguém pediu o vice que foi votado aqui. Ah, eu pedi em isso, senhor presidente. Foi isso. E esse é seus clientes caros. E eu disse que é tão seguinte, senhor presidente. Eu estava de olho nesse projeto aqui e não vi a leitura dele. Eu gostaria que voltasse para a questão de ordem. É porque é o seguinte, nós abrimos mão do aumento da dividir vistas para o aumento sanarial. E isso, nós abrimos o nosso peso. E esse projeto de criação de carros não. Trabalhando a palavra deputada Francisco Lourdes. Senhor presidente, nós acompanhamos essa votação quando nós encaminhamos esse projeto, devolvendo ele, pedimos o risco para eles comparecerem. Foi votar novamente vocês, quando foi votação, eu pediria até que volte. Afinal, foi plantado e transparência. infelizmente não observaram o valor sobre a questão que é o que ainda já registrado nesta casa que o governo do estado de Goiás está criando 500 carros na educação, está criando 500 carros para o São Padre e Guados por isso, não faz concurso e essa matéria nós vamos pedir e nós vamos fazer emenda nela no plenário, em plenário. Processo de 192 para o ano do estado terá justos valores nos recebidos dos carros que espesquenham do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e da Ode Previdência. Processo foi distribuído ao deputado Francisco Iffoli que foi pela sua aprovação que tem visto ao deputado Cláudio Bereto e o Geneto que devolveram recém-manifestações da decisão e esse projeto é o que reage o salário dos professores. Processo 2072, deputado. Pois é, não precisa ter se aprovado nos nossos valores, mas eu tenho medo aos recebidos nos carros, mas mesmo não tenho medo. Eu gostaria de saber quais os valores da qual o governo está procedendo ao medeção anual. Vou deixar bem claro aqui. Deputado, são muitas pessoas que estão deputado. Deputado, eu vou passar então, esse projeto, esse projeto não é o deputado ele, foi o relator. Foi o relator, deputado, não, deputado, Francisco Júlio, esse é o que eu ajudo. O que eu fui relator, já foi votado, é o dos professores, Júlio, Francisco Júlio. e o senhor não é o que eu assisto para os professores, não é o que eu ajudo. Ah, justamente, e vocês, a justa, é a justa de 7, a justa marial de 7,64% para professores, 21, B1, B2, aí vai, e professor assistente, B, C e B, 21%, para agentes administrativos educacionais, e 34% para professores temporários e informações de um nível superior. Esse é o projeto. E o, não, essa é a maioria administrativa. eu estou na forma de reformamento de processos e de complementos administrativos. Justamente, o processo, mas também o concurso público está garantido em isso. É o projeto. É o projeto. de 7,44%, para os professores concursados, 21% para os temporários e 34% para os comissionados. Isso que eu vi. É isso mesmo. É isso. Só uma correção, que os 21% é para os agentes administrativos A, A, E, A. Agente Administrativo Educacional Técnico, A, A, E, D. E agente Administrativo Educacional Superior, A, A, E, S. E, para esclarecer o senhor, essas são as questões, o concurso, o abono, o vale de infecção, etc. Está cada um em um projeto de lei separado. Por isso, não estou me contando tudo isso em uma lei só. Se não me engano, são cinco projetos. Eles tinham que ser assim, não sei porquê, mas eles tinham que ser não dava pra ser. É cada um novo. Era uma lei diferente. Não, não sei. Questão de ordem sobre o deputado o deputado o deputado o deputado o deputado não está em discussão. Questão de ordem isso não quer discutir. Não, eu quero só uma questão de ordem orientar-me essas ideias até a palavra. Senhor presidente, o deputado o deputado merece pedir vis-se alguns projetos e eu pedi vis-se a coisa de juntar-me com o deputado o deputado e os deputados. Quando eu devolvi os projetos, talvez eu devo os projetos e não pergunto se eu, o deputado o deputado também iriam devolver. Então eu acho que você pergunta para o deputado o deputado o deputado e o deputado o deputado devolver os vossos e o deputado também eu não fiz a pergunta mas por eu pensei que o deputado e o deputado teria devolver. É claro, eu sempre preciso pensar o polito mas não pensa não que eu vou porque a decisão vai devolver não vou não. Os que eu pedi são que eu para isso não trabalhar mas não não penso. Deputado o deputado não me deu. Não, eu quero fazer os motivos, eu só passo para quem grava e essa está aí em discussão. Em 172, então, em levantação, em verificação de cor, são presentes. Bota aí legal, depois alguém menciona que não será aumentado, que não sempre tem responsabilidade nessa casa. O processo, eu pediria a nossa assessoria para zerar o placar para todos, para os deplores fazerem o seu serviço novamente. O que é isso? 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 Olha o teu banheiro. Esse aqui é o meu... Acho que pode dar coisa assim, por favor... Obrigado. 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 O deputado Carlos Melares e o Senado de devolveram-se em manifestação. Está em discussão, encerrado, em votação. O deputado Ficou devolvam-nos, prevalece a conquistar os contrários e a manifestação. Aprovado processo 2074 para 2017, quando ele é em estado de Goiás, reajuste os valores dos vencimentos progressores do Registério Público Estadual e da ONU 90. O processo foi distribuído ao deputado Renato de Souza, que foi, pela sua aprovação, pediram vista. Aliás, pediu vista ao deputado Carlos Melares e devolveram-se em manifestação. Está em discussão. Em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem e aprovados. O processo 2166 para a governadoria do estado de Goiás. altera as leis 16.384 de 27 de setembro de 2008 e 17.842 de 4 de dezembro de 2012 e da ONU 90. O processo foi distribuído ao deputado Renato de Souza, que foi, pela sua aprovação, está em discussão. Encerrado, em votação. Vista ao deputado, ao deputado Francisco Oliveira. Vista também a deputada, mas vai devolver em cinco minutos. Só vai pedir vista deputado de Souza. Mas ele vai devolver agora. Vistas ao deputado, ao deputado Francisco Oliveira. Segundo ele, vai devolver os erros de nascimento. Eu estava confundindo achando que ele era um projeto de educação, um projeto do Rio. Tem que ter alteração. Eu vou ficar com o projeto. Então, está... Não vai ter mais nada a ser tratado. Deputado, a deputada Souza, soube e a palavra gosta. Seu presidente, soube. Pode. Ele vai ficar com o projeto. Ele não vai devolver. Seu presidente, o senhor agradeceu. Por favor, esse deputado Francisco Oliveira. O senhor agradeceu o empenho de vossa excelência. O senhor agradeceu a oposição pela presença da votação desse projeto. A deputada Zé Neu, o deputado Faguinho e o deputado da Passariada. Agradeceu a deputada Zona Leandro, que manteve aqui para responder esse projeto de aumento da educação. Então, obrigado a todos que ficaram aqui na comissão. Então, agradecer a presença de todos os deputados que nos ajudaram bastante nessa tarde de hoje e dizer que, mais uma vez, valeu a que valeu a compreensão do deputado Cláudio Meirelles devolvendo matérias importantes para que elas não fossem discutidas e votadas ainda nessa sessão. e ser a presença de sessão convocando outra da comissão de constituição, justiça e retação para a terça-feira no horário regimental. Eu sou aqui repitioso pela comissão de finanças estruturais, das escrituras do olho, que o Cláudio merece outras finanças básicas aqui dentro da comissão. da comissão, então, vamos revogar, eu vou revogar o despacho e convocar aqui, quem vai convocar é o deputado Francisco Júlio, que é presidente da comissão de tributação de nós. Está encerrada a sessão, passa a palavra agora para o deputado Francisco Júlio. Então, obrigado. Solicite os deputados mesmo da comissão de finanças e registre a presença do palco do painel. Já abriu finanças? Não está aceitando, já abriu finanças de agitação, certeza? Havendo coro regimental de claramento da sessão extraordinária da comissão de finanças, tributação e orçamento, solicitando que os membros da comissão registrem em suas presenças. Nós temos agora três, se falta um membro para podermos votar. Para agilizarmos o trabalho, eu dispenso a leitura da ata e informe do momento adequado para devolução e distribuição de matérias. Pela ordem, deputado Álvaro Marinho, Sr. Presidente, para devolver o processo de 1901, da autoridade do deputado Paulo Meirelles, que dispensa a exigência dos documentos que se persifica para transferência voluntária mediante convênio de recursos estaduais aos comissos de vida ou de providência. Dr. Presidente, para que o parar do time de interno e parágrafo de contribuição de trabalho convencional para devolver o tratamento da Piauí sabe a dor do deputado Paulo Meirelles, há magistrados ou acessões de apocalipse Porém, há magistrados do deputado Paulo Meirelles, por exemplo, Secretários dos Deputados do Jerate serious, policies ad blows, Muito bem, nós temos quatro votações, coloco em discussão e votação o projeto 2017-001-901, autoria do deputado Cláudio Meirelles, que dispensa a exigência dos documentos e especifica para transferência voluntária, mediante convênio de recursos atuais aos municípios e da outras providências da ordem, senhor presidente. Foi relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que foi pela sua aprovação e instituição. Senhor presidente, é muito importante recalcar esse projeto. Hoje existe um programa do governo que está dando condições às prefeituras de receber. Olha, através do programa, mais para frente, muitas prefeituras, não só deu uma ideia, é absurdo, das 246 prefeituras, 10% até agora recebeu, porque muitas não têm certidão, certidão estadual. Esse projeto Francisco Oliveira vem revogando as exigências das certidões estaduais, e esse projeto não é meu, não me beneficia diretamente. Esse projeto beneficia toda a população de Goiás, aos 246 municípios, que tem problema, ora com certidão da Sane Árvaro, ora com certidão da Sene Plan, ora com certidão do Tribunal de Contas do município, e através desse projeto ele vai ficar em centro de apresentação dessa certidão. Com isso, vai dar oportunidade para as 246 referentes às certidões estaduais para poder fazer. É evidente que ela não atinge a área federal, porque sou legislador e estadual. Mas aconselho que os senhores, querendo me eleger federal, poderem também resolver o problema a partir de 2018, 2019, na área federal. É o que eu tinha de ser. Obrigado, deputado. Parabenizo pelo projeto, o projeto está em discussão, em votação. Votação, em votação. Encaminhamento de voto. Encaminhamento de voto. Deputado Edson. O senhor parece que já foi perfeitamente não voto favorável para amenizar o deputado do Craunel Meirelles, que realmente justifica o que acontece com os atuais prefeitos, que eles pegaram uma herança, que eles não têm culpa. E quanto mais difícil que é para chegar o dinheiro, mais dificuldade eles vão passar. Parabéns, deputado. O senhor é um deputado que eu vou chamar de municipalista. Parabéns. Caminhamento de voto. Caminhamento do deputado Francisco Guerreiro. Eu quero, primeiramente, também, parabéns ao deputado Edson, pelo empenho, pela luta, a ideia que ele tem junto também com o nosso deputado do Centro, para poder apresentar esse projeto, para apresentar o senhor prefeito, a vocês dois, que têm enterrado os convênios de fim de trabalho, esses convênios, porque não possam receber esses reforços, que são extremamente importantes para o município. E agradecer, vossa excelência, e agradecer também, agradecer também pelo deputado Paulo Meirelles, por ter resolvido esse projeto de educação. Muito obrigado pela confiança, pelo apelo. Vossa excelência, posso receber um parceiro. Obrigado pela devoção do projeto também. Sr. Presidente, eu sou favorável ao projeto. Está em votação os deputados favoráveis, por isso que estão os contratos que o município têm aprovado. Mais uma vez, parabéns, o deputado Paulo Meirelles. Realmente, para se ter desenvolvimento, tem que ter investimento, e para ter investimento, tem que ter como receber a transferência. Pela ordem, deputado Alvaro de Marais. Alô, alô, só para complementar o deputado Paulo Meirelles, que é meu amigo, somos do mesmo partido, é meu líder aqui na Assembleia Legislativa, que é um deputado muito inteligente. E, além de inteligente, é um cara serviçal. Mesmo a hora que ele está aqui no plenário, ele está no interior. Aliás, ele tem o apoio em quase todos os cantos desse Estado de Goiás. Eu disse para ele que ele tem eleição garantida, se ele quiser ser deputado federal. É meu amigo, eu quero dizer, deputado Cláudio, que eu fico muito feliz de ser seu companheiro. Embora o senhor hoje está votando um quadro nervoso e birrado, birrado, mas, olha, a gente nota que o senhor tem um prestígio muito grande aqui nessa Assembleia Legislativa de Goiás. Não só pela sua experiência de ser vereador, advogado, tem conhecimento jurídico. Mas tem que ver que o senhor ultrapassa até os limites que possam obedecer a vossa excelência. Pois, por exemplo, ninguém pensava que o senhor fosse devolver com os processos. Então, muitos deputados foram embora pensando que o senhor não ia fazer de repente. O senhor surpreende todos nós devolvermos os processos. Certamente, os professores estão aplaudindo o senhor nesse momento. Eu também, eu e o Chiquinho, nós estamos a aplaudir com a vossa excelência. Quando quem manda, deputado Guilherme Pérez, quando o senhor disse que não sabe quem que manda, se é o doutor Francisco Oliveira, se é o deputado Aura, eu quero dizer que nós somos respeitosos. Eu respeito ele na condição de líder do governo e ele me respeita na condição de presidente como respeito a vossa excelência, que é meu amigo. Respeito todos aqui. Certamente por isso é que vocês me elegeram para essa decisão da opção. Estarei sempre à disposição de vocês e respeitoso. Respeitoso sempre que fui a vossa excelência. Eu quero agradecer a condição de ter sido relator desse processo, que é um processo interessante. E o senhor teve a inteligência de saber que precisava de uma matéria dessa, para poder viabilizar o seu uso. Eu quero informar os demais deputados que amanhã, às oito horas, nós teremos audiência pública da LDO e que, nesse momento, o deputado Paulo de Pérez não é o deputado Alvaro, nem o líder Francisco Oliveira que está na presença. Eu sou eu e o deputado Alvaro, nem o deputado Alvaro, nem o deputado Alvaro, nem o deputado Alvaro. Alvaro, nem o deputado Alvaro, nem o deputado Alvaro. Alvaro, nem o deputado Alvaro, nem o deputado Alvaro, nem o deputado Alvaro.